Pessoal, vamos falar sobre a Evergrande, uma empresa enorme chinesa que parece que está com problemas e isso pode causar o estouro da bolha chinesa, hein? Isso vai afetar você também, politicamente e economicamente. Essa notícia foi sugerida por Maltos Dancapistão, 8cm Brincalhão e Babu. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Evergrande é uma companhia imobiliária da China. Ela constrói prédios e vende, coisa e tal, é muito grande. Esse mercado lá na China sempre cresceu muito porque havia uma... Culturalmente é muito importante para o chinês ter um apartamento, ter um imóvel. É isso que tem todo mundo, né? Mas lá eles tinham a necessidade de ter mais de um imóvel, você tem um imóvel sobressalente, coisa e tal. Então, por isso que você tem aquelas cidades enormes na China, todas vazias, porque o pessoal compra apartamento não é para usar, não é para ter como sobressalente, coisa e tal. Enfim, o fato é que essa bolha chinesa, essa economia chinesa, foi muito exuberante durante boa parte do século XXI, mas lá para 2017, 2018, ela já começou a dar sinais de problema. Já vinha, antes mesmo da Covid, a coisa já vinha dando ruim. Por que isso? Porque a economia é sempre assim, gente. A economia tem ciclos. O pessoal gosta de falar que não, que capitalismo tem ciclos de crescimento e queda. Não, toda economia tem ciclos, não é só capitalismo, livre mercado, toda economia tem ciclos, porque naturalmente você chega a um ponto de exaustão, né? Lá na China, chegou a situação que não tinha mais ninguém para comprar imóvel. Então, você fica numa situação realmente complicada para essas empresas, que elas criam toda uma enorme capacidade de construir apartamento, isso tem um custo, só que agora não tem mais ninguém comprando o apartamento que ela constrói, então ela tem um problema. Pois bem, ela está muito endividada, essa empresa, e parece que já está falhando em pagar juros dos pagamentos para os bancos. Estão dizendo que ela já não está pagando. A FIT, que é uma agência de classificação de risco, já fez um downgrade dele para provável default. Default, para quem não sabe, é ainda de imprensa, não está pagando a prestação das dívidas dela. E tudo indica que é isso mesmo que vai acontecer. E acontecendo, ela parando de pagar essas dívidas, ela parando de pagar os empréstimos, tudo leva a crer que ela vai, muito em breve, falir, vai quebrar. E isso vai ser uma coisa trágica para a China. A China, a bolsa na China, já não vem bem. Primeiro com o governo querendo proibir o hipo do anti-grupo por questão política, depois mandou prender empresário, depois teve a Didi, que é aquela empresa de Uber chinês, que aqui no Brasil é 99, e também a proibição de escolas, de tutores com lucro, enfim, tem um monte de coisas que o governo começou a interferir na economia, e com isso a bolsa só caindo. A questão, o que se espera agora, é que com a Evergrande, se realmente acontecer esse colapso, meu amigo, vai ser o estouro da bolha chinesa. A ação de empresa chinesa não vai valer mais nada, vai cair totalmente. E isso é assustador por vários aspectos. Primeiro, porque quem tem ação vai perder muito dinheiro. Mas lembra, esse tipo de efeito é um efeito multiplicativo. Quando teve a queda do Lehman Brothers lá nos Estados Unidos, um monte de empresa no mundo todo acabou quebrando também, inclusive a minha empresa na época aqui no Brasil. Porque você tem um efeito em cascata, você tem um monte de contrato, que aí aquele banco agora não está fazendo, aí aquela empresa não vai pagar mais, aí a outra empresa vai romper o contrato, não sei o que lá. Isso acaba gerando um efeito em cascata que um monte de gente sofre com isso daí. Então, não tenha dúvida, isso vai afetar você economicamente, não tenha dúvida nos próximos anos, se vier a acontecer realmente. A gente não sabe, ainda não aconteceu. Mas pelo visto está muito perto de acontecer. Aliás, tem um vídeo do Fernando Urich sobre isso também, que está muito bom, eu aconselho vocês a darem uma olhada. Ele certamente sabe muito mais de economia do que eu. Então, dá uma olhada no vídeo dele lá, porque realmente está bem interessante lá. Mas eu vou fazer aqui um outro contraponto que eu acho também muito interessante, que é a questão política. A Evergrande, como eu falei para vocês, ela está sendo a agulha dessa bolha chinesa. A questão toda é, o Partido Comunista Chinês já vem numa campanha há algum tempo para fechar a economia, para retornar ao comunismo. Eu fiz um vídeo recentemente lá no Visão Libertária sobre o governo não quer mais garotos afeminados, e não sei o que lá. Mas essa parte dos garotos afeminados, da cultura, é só a casquinha da coisa. Quando você vê o texto do governo chinês realmente, tem coisas ali absurdas. Eles estão falando realmente em voltar ao comunismo, e não sei o que lá. E em determinado ponto fala assim, quem não estiver de acordo será descartado, não sei o que lá. É, meu amigo, o negócio lá não é brincadeira não. Tudo leva a crer que Xi Jinping quer fazer isso mesmo. E a falência da Evergrande pode ser o motivo para ele fazer isso. Então isso vai afetar a gente, não apenas economicamente, mas politicamente também. O que significaria uma China voltando ao comunismo raiz, digamos assim, fechando o mercado, tomando conta das empresas de lá? O que isso significaria para o Brasil? Bem, num primeiro momento, só a questão econômica mesmo, porque certamente muito do que a gente vende vai para lá, e isso gera problemas. Mas não vai ser só isso, evidentemente, porque você tem aqui no Brasil, hoje em dia, muita gente ligada diretamente ao governo chinês, muita gente que está seguindo a cartilha do governo chinês, que está recebendo até financiamento do governo chinês. Então, isso tende a ter uma força muito grande aqui. Eu acho que seria uma força negativa, ou seja, o pessoal aqui no Brasil não iria receber bem esse tipo de coisa lá da China. Mas nunca se sabe. Certamente, Xi Jinping com o poder completo do Estado chinês na mão, o que ele seria capaz de fazer, é difícil saber. Vamos ver o que vai acontecer aí, mas fiquem de olhos. E se você tem ações chinesas e não vendeu ainda, meu amigo, eu desejo muito boa sorte para você. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda, e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos, e vídeos com temas libertários, para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.